Quem é que tem medo de chuva? Você não é nem de papel Tampouco é feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Reconhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva Quem é que tem medo de chuva? Você não é nem de papel Tampouco é feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, mas essa eu não sei não Eu sei aquela Redempt Johnson Aquela Aquela E aí É bom zonco, amendo Né? Câco É... É... Só mole esse povo de alegria Eu sei que os irmãos É... É...